Fala galera, olha que dica incrível, nunca mais compro lâmpada, montei um circuito, mostrei que uma tá boa e vou plugar a outra, a outra está queimada, tá bom? E vou ensinar pra vocês como é que a gente recupera, tira o bubuzinho da lâmpada, tá? E ó, ali tem LED, tá? Com grampo de cabelo e fita isolante, tá? Isoladinha, a gente vai testando, ó, positivo e negativo Pronto, achou o LED queimado, você vai fazer o que? Marca ele, tá bom? E com o auxílio da ponta de uma faca, você remove, ele sai bem fácil, ó Tá vendo? Você tira o LEDzinho daí, ó E olha o que eu vou te ensinar a fazer agora, utilizando fita isolante e remédio, isso mesmo, aquele alumínio do remédio Esse aí é de pirona, tá bom? Vou colar uma fita, tá? Uma fitinha isolante, ó E aí a gente vai lá naquele LEDzinho queimado que nós tiramos, tá? E vamos botar na posição certinha esse alumínio aí, ó E a fita isolante é o que? É pra colar do lado, ó Colei, tá vendo? Bem coladinho E agora que a mágica acontece, olha aí Ó, será que vai dar certo? Olha aí que top de linha que ficou Tá vendo aí, galera? Bem fácil de fazer, você recupera a sua lâmpada E essa lâmpada ficou o que, mozão? Coisa acesa Coisa linda, vamos pra cima Olha aí, galera, que top Botei o bubo no lugar de novo, tô mostrando pra vocês aí, ó Rodei Ó E ó, top de linha Mostra aí pro amigo teu que tem lâmpada queimada Você que tá sem lâmpada Divulga esse vídeo aí, por favor Quai Seu app de vídeos curtos Tchau, tchau